Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre os reflexos da inflação nos setores econômicos e no consumo dos brasileiros com Ricardo Coimbra, que é economista e conselheiro da APMEC. Tudo bom, Ricardo? Seja bem-vindo ao Cenários. Tudo bom, mais uma vez aqui no Cenários para falar um pouco sobre a economia e a gente entender um pouco sobre inflação. É um tema bastante falado e discutido e principalmente nesse momento que a gente está aí comemorando os 30 anos de plano real. Então, falar sobre inflação, discutir sobre inflação, como é que está a situação do processo inflacionário hoje, é extremamente importante para a gente entender o que é a inflação, quais são os seus processos, o que é que leva a condução da política econômica dos governos, seja aqui, seja lá fora, na busca de tentar controlar o processo inflacionário. Importante e necessário. Sim, com certeza. Ricardo, a inflação brasileira vem caindo continuamente desde 2021, saindo da casa dos 10%, dos dois dígitos, e fechando em 2023 abaixo de 5%. Então, eu gostaria que o senhor explicasse quais são os principais fatores que contribuíram para a queda da inflação nos últimos anos. Bom, é interessante a gente observar que durante o processo da pandemia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, ele foi subindo a taxa de juros na perspectiva de tentar utilizar não só os demais instrumentos da política monetária, mas também a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos. Então, e à medida que a gente eleva os juros no país, a gente faz com que tenha uma retração, seja no consumo da população de um modo geral, seja também nos investimentos, principalmente relacionados com a produção. Então, à medida que você tem uma forte elevação dos juros, você gera uma retração na atividade econômica. Então, foi isso que a gente vivenciou. Ou seja, uma política monetária contra acionista, principalmente com a utilização da taxa de juros, na busca de tentar conter o crescimento inflacionário. Ou seja, aquele pico inflacionário que a gente teve de 2020 para 2021, parte significativa dele, foi provocada pelos desequilíbrios gerados, não só aqui, como também em todas as cadeias produtivas mundo afora. Ou seja, os principais produtores de bens e serviços no mundo também sofreram com a descontinuidade dos seus processos produtivos e isso gerou um desequilíbrio forte nos preços dos produtos. Então, a gente teve esse fator externo relacionado principalmente com a pandemia, que afetou o equilíbrio do processo produtivo, aquilo que a gente na economia chama da relação entre oferta e demanda de bens e serviços. Então, esse foi aí, talvez, o principal indutor da forte elevação. E, no sentido contrário, na busca de tentar alcançar a meta inflacionária aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária tem uma meta a cumprir. Em 1999 foi criado o Regime de Metas Inflacionárias. O Conselho Monetário direciona qual é o percentual do centro da meta e o intervalo da meta. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central tenta utilizar os instrumentos de política monetária, emissão de moeda, redesconto, controle do crédito, compulsório, e as operações de mercado aberto para fazer isso, além da utilização, como eu falei anteriormente, da taxa Selic. E a taxa Selic chegou a R$ 13,75. E, recentemente, a gente vai comentar mais para frente, ela começou a reduzir exatamente por quê? Porque a gente alcançou, no ano passado, aquilo que se imaginava já do topo superior da meta de inflação, e a tendência, no ano de 2024, é que a gente também consiga ter um nível inflacionário, não no centro da meta, mas dentro do intervalo de meta. E como que o cenário inflacionário brasileiro se compara com o de outros países emergentes? O senhor pode explicar para a gente? Bom, é interessante a gente observar que, quando a gente vem falando de países emergentes, a gente tem um conjunto de países que também, como eu comentei anteriormente, vem passando por processos inflacionários. Então, a gente vem observando que a política monetária desses países também é de manutenção ou de elevação da taxa de juros, e faz com que esses países também busquem encontrar níveis de inflação parecidos com o nível de inflação aqui no Brasil. É interessante a gente observar que alguns países, principalmente aqui na América Latina, a gente não citando a Argentina, porque está num nível inflacionário muito elevado, fechou o ano passado com a inflação de mais de 200%, esse ano já projetam a inflação em torno de 50%, mas os outros países, como o Chile, com uma inflação projetada em torno de 3%, de 3,6% para esse ano e de 3% no ano de 2025. A gente pode observar aí também o México, com a inflação esse ano de 4,2% e para o ano que vem 3,8%. A Colômbia, 5,5%, 4%. Então a gente começa a observar que o índice inflacionário aqui no Brasil, ele vem mais ou menos no mesmo ritmo de inflação de outros países, como também na Europa e nos Estados Unidos. ou seja, níveis de inflação muito próximos de um patamar variando aí entre 3%, até 5%, 6% nesse ano, mas já com uma perspectiva de índices inflacionários mais baixos a partir de 2025. Muito bem. E quais setores econômicos mais se beneficiaram com a queda da inflação? Bom, é interessante a gente observar que a inflação acaba impactando todos os setores de atividade, mas principalmente os setores relacionados com a parte de alimentos são aqueles setores que mais se beneficiam com a queda do processo inflacionário. Por quê? Porque ele afeta o número maior de indivíduos na nossa sociedade e ele tem peso significativo também no direcionamento da renda do consumidor. Então como a gente tem uma parcela muito significativa de indivíduos com renda relativamente baixa aqui no Brasil, parte considerada da sua remuneração vai para o segmento alimentício, para o segmento de educação, para o segmento de saúde, mas o segmento de alimentação é aquele que mais tem efeitos quando de uma redução do processo inflacionário, porque as pessoas vão direcionar e vão qualificar melhor os seus produtos. Quando a gente observa, e comentando sobre os 30 anos de plano real, a gente observa que houve uma mudança significativa na qualidade alimentar do brasileiro ao longo dos anos exatamente por isso, porque ele passou a ter o menor impacto da inflação e aí ele vai direcionar o consumo de produtos melhores, vai estruturar com mais proteína, com menos carboidrato, e a gente sabe que a proteína é mais cara, seja o frango, seja o peixe, seja a carne, e aí ele troca muitas vezes a proteína do ovo, que era a mais consumida no passado e quando você tem uma inflação maior, o cidadão corre para consumir o ovo e ele tende a consumir mais outros tipos de proteína quando você tem processos inflacionários mais baixos. E como que a redução da inflação está afetando a taxa de juros e o acesso ao crédito? Bom, são coisas que estão extremamente relacionadas, então à medida que a gente consegue ter índices inflacionários mais baixos, como consequência, o Comitê de Política Monetária observa, bom, se eu começar a reduzir a taxa de juros, eu vou ter menos reflexo sobre os preços dos produtos. Então, é uma relação direta, ou seja, à medida que eu tenho uma queda dos preços dos produtos, eu posso gerar como consequência uma queda dos juros e como consequência uma melhoria do ambiente econômico. Menos inflação, menos juros, eu vou estimular o crescimento da atividade econômica, ou seja, os consumidores passam a consumir mais e o setor produtivo visualiza esse direcionamento de mais consumo para o futuro, e aí eles vão ter necessidade de mais investimento na sua cadeia produtiva. E com os juros mais baixos, também o financiamento, seja de matéria-prima, seja de máquinas e equipamentos, também se torna mais barato. E quais medidas o governo tem adotado para controlar a inflação? Você pode citar alguns aqui para a gente? Bom, é interessante quando a gente fala de governo, a gente tem que pensar não só no Banco Central, na ambiência do Comitê de Política Monetária, mas também outras variáveis, porque a gente também pode ter inflação de custos, a gente pode ter inflação que chama de preços administrados, a gente pode ter inflação inicial, ou seja, a proatividade do governo, principalmente do ministério, ele é extremamente importante nesse sentido. Ou seja, se você tem uma política de redução de tributos, se você tem uma participação mais efetiva quando você observa algum setor de atividade que está sendo impactado por algum fator externo, chuva, seca, guerra, e se ele interfere naquele segmento, ele ajuda a conter esse processo inflacionário. Como recentemente a gente teve o início da guerra da Ucrânia com a Rússia, e a gente teve uma forte elevação nos preços do trigo, uma forte elevação no preço dos fertilizantes, e aí o que foi que o governo fez? Ele reduziu, ele buscou reduzir os tributos relacionados à importação desses produtos, para diminuir o impacto sobre a elevação do custo e, como consequência, diminuir a possibilidade de elevação dos preços, ou seja, de gerar inflação nos segmentos de atividade, ou seja, uma proatividade do Ministério da Fazenda, é extremamente importante na condução, quando o processo inflacionário advém de outros fatores que não do excesso de liquidez monetária. E agora, no final de junho, a gente viu que o governo publicou um decreto que altera o sistema de metas da inflação para criar uma meta contínua, entre aspas, uma meta contínua. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que é que isso muda no cenário econômico brasileiro e de que forma esse decreto afeta o bolso do consumidor. Bom, de um modo geral, para o cidadão, no dia a dia, ele não vai conseguir ver tanto o impacto, tanto o reflexo disso. É mais um mecanismo de controle e de acompanhamento lá do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, sobre as suas tomadas de decisão sobre o aumento ou a redução da taxa Selic. Ou seja, em vez de ele ficar preocupado apenas com a data de final de ano do calendário, as economias modernas, elas já mudaram para esse sistema de meta contínua. O que é que é isso? Como o Comitê de Política Monetária se reúne a cada 45 dias, então, a cada 45 dias, ele analisa o acordo dos últimos 12 meses e até a próxima reunião, que vai ser 45 dias subsequentes, de qual é a expectativa desse acumulado nos próximos também 45 dias, 90 dias e assim sucessivamente. Ele vai observando se a meta ela tende a ficar dentro daquele parâmetro. Então, se a gente tem um centro de meta hoje de 3% com intervalo de 4,5%, então, em vez de eu ficar só preocupado com aquilo que vai fechar no ano de 2024, eu já, nesse momento, eu já sei quanto é que o acumulado está e com a perspectiva da evolução dessa taxa para os próximos ciclos. Então, eu tento alcançar a meta não só pensando na meta de final de ano, mas o acompanhamento periódico daquela meta estabelecida e acumulada. ou seja, ele gera uma forma maior de mostrar para os agentes econômicos o acompanhamento efetivo do alcance efetivo da meta, não só no final daquele ano, mas ao longo dos 12 meses. É apenas uma forma de parametrização e de acompanhamento do alcance da meta inflacionária. Entendi. E, na sua opinião, doutor Ricardo, essas políticas monetárias e fiscais, elas têm sido eficazes na redução da inflação aqui no Brasil? Se a gente observar, ao longo dos anos, a gente vai observar que sim. A gente tem, muitas vezes, efeitos de repiques inflacionários, como a gente teve recentemente, 2015, 2016, com a crise que a gente teve na economia brasileira e depois com a crise lá na Grécia e depois com a crise da pandemia, da Covid-19. Então, durante esses processos, a gente vem observando como o Ministério da Fazenda e ou Economia, que em alguns momentos foi Economia, e o Comitê de Política Monetária do Banco Central vem atuando na busca de contra esse processo inflacionário. E aí vem buscando a utilização dos instrumentos de política monetária para alcançar isso, instrumentos macroeconômicos, com também os instrumentos de política fiscal. Então, a utilização conjunta de política fiscal, de política monetária, e muitas vezes também de política cambial, ou seja, da utilização de possibilidade de interferência no câmbio para tentar conter algum tipo de volatilidade, que essa volatilidade também possa impactar principalmente nos preços dos produtos importados que têm uma demanda muito significativa, inelástica aqui no Brasil, como o caso dos combustíveis, acaba por ajudar nesse controle do processo inflacionário. É interessante quando, no início da nossa entrevista, você falou, em 2021, a gente teve o índice inflacionário da ordem de mais de 10%, e aí ele foi caindo, e ele foi caindo exatamente por isso, por quê? Porque as políticas econômicas, políticas macroeconômicas adotadas, elas foram no sentido de tentar conter esse processo inflacionário e de que você fosse na busca de alcançar as metas, ou seja, você tem metas estabelecidas, e você, de acordo com aquilo que você vem observando e acompanhando, você vem tentando utilizar esses instrumentos para conter o processo inflacionário. Aí a gente pode dizer, o sucesso é pleno, ele é quase que pleno, porque senão a gente não teria a utilização deles, mas muitas vezes, às vezes você observa que o agente econômico na busca de tentar conter aquele processo inflacionário, ele pode perder um pouco da calibragem dos instrumentos utilizados. Alguns argumentam que a forte elevação da taxa de juros recente, que chegou no patamar de 13,75%, e ela estava antes em 2%, de que essa forte elevação foi uma forma de tentar conter, mas eles perderam um pouco o timing do momento que era para ter iniciado a elevação e do momento que era para ter parado a elevação, ou seja, diminuiu demais em um determinado momento a taxa de juros até chegar em 2%, e depois subiu demais, rápido e demais, até chegar no patamar de 13,75%. Então, alguns economistas acham que, de repente, pode ter tido algum tipo de falha nessa calibragem da elevação, tanto da queda como da elevação dos juros, tanto que, nesse momento, o atual Comitê de Política Monetária teme em voltar para taxas de juros relativamente mais baixas, exatamente em função de ter perdido, talvez, um pouco desse timing correto, e pode também estar errando em estar sendo ultraconservador em reduzir a taxa de juros e a gente tendo uma taxa de juros real nas mais altas do mundo. Então, também existe essa forte discussão da grande eficiência ou não de como esse processo dessa calibragem seja na elevação e também na redução da taxa de juros no controle do processo inflacionário. Essa é uma discussão que a gente vem acompanhando, o Banco Central Brasileiro autônomo nessa tomada de decisão e a gente vê críticas por parte de integrantes do governo exatamente em relação a isso. Ou seja, será que essa calibragem efetivamente está correta ou não? Isso vem ajudando a conter a inflação, mas também vem dificultando a capacidade de crescimento da atividade econômica num patamar um pouco mais elevado? Então, essa é uma das grandes discussões que a gente tem também nesse momento, ou seja, o nível da calibragem da taxa de juros e vem sofrendo várias críticas por parte principalmente do presidente Lula. Entendi. Você saberia precisar para a gente mais ou menos qual a posição que o Brasil ocupa no ranking de juros no mundo? Eu acho que hoje a gente só está em juros reais, juros reais acho que só atrás da Turquia, salvo engano. A gente deve estar hoje talvez com a segunda maior taxa de juros real do mundo, mais de 6%, que a gente tem que descontar, pegar a taxa de juros nominal e tem que descontar a inflação do país. E aí você tem ela como taxa de juros real. Entendi. E agora para a gente encerrar aqui a nossa rodada de perguntas, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, que o senhor fizesse algumas projeções para a inflação do Brasil nos próximos anos. Bom, é interessante, toda segunda-feira o Banco Central divulga o relatório FOX. E o que é o relatório FOX? São as expectativas dos economistas, das agências de análise sobre alguns aspectos econômicos. E um deles é a inflação. e no relatório FOX dessa semana a gente observa que houve novamente uma pequena elevação de expectativa do mercado em relação aos juros. Aí eles já trabalham em 2024, 2025, 2026 e 2027. Então, para 2024 a gente tem uma expectativa do mercado de uma inflação de algo em torno de 4%. Para 2025 já um pouco mais baixo porque o mercado visualiza a manutenção da taxa Selic até o final do ano em 10,5%, ou seja, provavelmente na visão do mercado não existirá margem para nenhum tipo de redução da taxa Selic mais esse ano. Para o ano de 2026 uma inflação da ordem de 3,6% e para 2027 3,7% de inflação. ou seja, o que a gente observa? Uma certa estabilidade, ou seja, a gente vai ter inflação ao longo dos próximos, além desse ano, ao longo dos próximos três anos, mas todas elas abaixo da meta e se aproximando do centro da meta. O centro da meta é 3%, com o intervalo de 1,5%, ou seja, podendo chegar até 4,5%. A gente está numa tendência para os próximos anos de inflação e com algum tipo de redução da taxa Selic. Sei lá, ano que vem para 10%, no ano subsequente para 9,5%, no outro ano para 9%, ou seja, também com uma queda progressiva, não muito significativa da taxa de juros. isso é um cenário positivo de que, de certa forma, a inflação brasileira estaria mais ou menos controlada, a depender também se não tenhamos nenhum choque externo que também não está no radar. O que é um choque externo com uma situação como foi a pandemia da Covid-19? Não estava no radar de nenhum analista aquela situação. considerando as variáveis macroeconômicas não só daqui, mas do mundo atual e do direcionamento dessas variáveis, é uma tendência positiva de estabilização nesse patamar entre 3 e 4 da inflação nos próximos anos. Perfeito. E agora a gente está se encaminhando para o final aqui dos cenários e aí eu gostaria de convidar o doutor Ricardo Coimbra para fazer suas considerações finais. Doutor Ricardo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado mais uma vez por participar do Trends, do Trends CE, e discutir, e falar um pouco sobre essa expectativa da inflação e quais são esses efeitos, esses impactos para a nossa economia. Sempre à disposição, eu aqui hoje falando aí pela PIMEC, também sou membro do Conselho Regional de Economia e da Academia Cearense de Economia, estamos sempre à disposição para debater, para discutir, para expor aquilo que a gente acompanha sobre a economia, seja do Estado do Ceará, seja do país e do mundo. Muito bem, com isso a gente fica por aqui, a gente encerra os nossos cenários, agradeço aqui a participação do Dr. Ricardo Coimbra, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.